O Papa Francisco se prepara para a quarta viagem internacional e a primeira dentro do território europeu fora da Itália. No próximo domingo, o Santo Padre vai à Albânia. De acordo com o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Padre Federico Lombardi, Papa Francisco faz questão de visitar a Albânia primeiramente para homenagear os mártires que deram a vida em nome da fé durante o regime comunista e para encorajar o diálogo interreligioso no país. No país prevalecem os muçulmanos, mas estão presentes também os ortodoxos, os evangélicos e os judeus. Os católicos representam 15% da população, uma minoria, no entanto, qualificada e apreciada pela sociedade albanesa. Padre Lombardi ressalta que a Albânia, hoje um Estado democrático, por décadas esteve sob a ditadura, tendo sido até mesmo o primeiro Estado a prever o ateísmo em sua Constituição. O Papa quer encorajar, sobretudo, o renascimento da estrutura da Igreja, que foi fortemente atacada e destruída. Aliás, a Igreja de todo o mundo tem contribuído para a reconstrução, enviando um grande número de missionários para o país. O porta-voz da Santa Sé recorda que todas as confissões religiosas foram perseguidas fortemente pelo comunismo que planejava edificar um Estado ateu. Todos os fiéis fizeram uma experiência da perseguição da parte de um regime sem Deus. Esta não é a primeira vez que um Papa viaja até a Albânia, que em 1993 foi visitada por João Paulo II. Na oportunidade, o então pontífice se encontrou até mesmo com Madre Teresa de Calcutá, uma das principais personalidades do país.